Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o meu retoque de raiz, eu vou mudar o tom do ruivo também. Eu comprei um ruivo que ele é pra ficar um pouquinho menos laranja, se bem que o meu laranja tá bem desbotado, né? A tinta que eu usei da última vez foi a 877 da Ígora com a 8.1 e o meu cabelo ficou assim, né? Dessa cor. Na verdade, essa aqui é a cor do desbote. No dia ele ficou bem laranjinha. Já faz um mês que eu pintei, um mês certinho, 12 de agosto. Eu pintei o cabelo do ruivo, aí vocês vão olhar meus vídeos antigos e dizer, não, mas tava no dia 17. É que eu postei depois. Eu gravei e demorei uns dias pra postar o vídeo, mas faz um mês certinho. Essa raiz aqui não tá aparecendo muito, porque aqui quando eu usei o capivara, pintou a minha raiz. O capivara, ele pinta a raiz, só que ele sai, né, como é um tonalizante. Aqui parece que tá demorando mais pra sair, acho que é porque eu tô lavando o cabelo na pia. Ai, lava menos ali, eu acho. Mas aqui pelo meio, dá pra ver que, ó, a raiz aqui por trás, ó... Não sei se eu tô conseguindo mostrar o meu corpo. Aqui por trás a raiz, ela tá bem crescida, né? Vou mostrar aqui atrás como é que tá. Ó, a raiz tá bem crescida. Na verdade, até tem umas partes que tá manchado, né? Mas eu espero que com essa tinta agora, porque desbotou também, né? Desbotou bastante. Um mês de desbote, ó. Vocês tão vendo a raiz? Tá bem crescido. O que que eu vou usar? Vou passar um cremezinho no rosto pra não manchar, né, a pele. Eu acho que o ruivo mancha bem menos do que preto. Quando eu pintava o cabelo de preto, a gente ficava toda manchada. Eu acho que o ruivo mancha menos, mas mesmo assim a gente passa, né? Agora, gente, eu vou fazer a divisão do meu cabelo, né? Vou dividir aqui em cima. Vou dividir ele em quatro partes, na verdade. Pronto, gente. Dividi em quatro partes aqui. Ai, aqui não ficou bem dividido, mas, ah, vai ficar assim mesmo. Será que vai dar ruim? Agora eu vou preparar a tinta, né? Eu vou usar os dois tubos, porque primeiro o cabelo vai de dois a três tubos, mais ou menos. Agora vamos lá preparar a tinta. Eu vou assoprar aqui. Vamos ver se vai dar certo esse truque. Vou colocar uma luva. Pronto. Aqui nós temos 60 gramas de tinta. E nós precisamos, a cada 60 gramas, 90 gramas de Ox. Então, 90 gramas mais 90 gramas dá 180 gramas de Ox. Pra eu saber se foi 100 gramas, eu vou usar uma balancinha. E vou colocar água oxigenada aqui. Zerou. Agora eu vou colocar 180 gramas de Ox. Ai, foi um pouquinho mais, mas não tem problema. Agora eu vou misturar bem e começar a aplicação bem rapidinho, porque meia hora ela já começa a oxidar, então eu tenho que fazer a aplicação no cabelo bem rápido. Então, eu vou decorar toda a tabuada, hoje eu vou decorar tipo assim. Por falar. Eu sim decorar. 3 vezes 1, 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 3 vezes 9, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Agora eu vou fazer uma pergunta aleatória. 3 vezes 6 é quanto? 3 vezes 6. 3 vezes 9, 25. 4, 25. 5, 25. 5, 26. 6, 27. 6, 27. 7, 28. 7, 29. 8, 29. 9, 30. 9, 30. 9, 30. 10, 30. 11, 32. 33. 34. 35. 36. 33. 35. 33. 46. Gente, pronto, fui lá, lavei o cabelo e passei... Lavei não, só tirei a tinta, passei esse neutra química aqui Eu vou esperar dar o tempo do neutra química, que é 15 minutos Meu Deus, não sei que horas são agora Esse neutra química, ele vai regularizar o pH e vai fazer parar todo tipo de química que esteja acontecendo no meu cabelo Ele vai neutralizar a ação da tintura Por quê? Porque quando eu passei a tinta no meu cabelo, eu senti que esquentou bastante O meu couro cabeludo coçou bastante também e ardeu E o meu cabelo deu uma esquentadinha, eu não sei porquê E ele ficou um pouquinho emborrachado também Mas tudo bem, como o meu cabelo é mesmo o cabelo mais sensível Eu já imaginava que poderia acontecer esse tipo de coisa E eu fiquei daí vendo pra ver se ele tava muito, muito emborrachado Ou tava assim, só um pouquinho elástico Enfim, ele tá um pouquinho elástico, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o fio Vou mostrar agora, na verdade, vou tirar um fio aqui e vou mostrar pra vocês Ele tá mais fino, sabe? Ele tá bem fino, ó Aí... Ah, aqui não tá mostrando que tá elástico Mas ele... Ah, ele tá assim, ó Tá vendo que eu puxei, daí ele não voltou ao normal? Não, ele voltou Será que foi o neutra química já? Porque não tava assim É alguns fios só, não é a maioria Tipo, tu pega um fio separado assim Aí puxa... Não, não tá agora Talvez a mecha que eu peguei Ele tá mais nas pontas, assim, ó Ó, viram? Viu? Agora deu pra ver, né? Como é que ele tá? Ó Ele tá nas pontas, ele tá quebrando bastante E tá emborrachado Mas isso aqui, ele já ficou pior Ele já ficou bem pior Ficou pior, assim, de não poder mexer muito no cabelo Que o cabelo caía E eu consegui recuperar Então esse daqui eu acho que eu consigo recuperar também Eu acho que vai ser fácil Não vai ser tão difícil Eu passando esse neutra química Aí depois eu vou pra acidificação Aí eu vou fazer uma reconstrução E logo ele tá zero bala É só recuperar Eu acho que tava muito cedo mesmo Um mês pra passar a tinta, né? Se bem que tinta não é uma coisa que estraga tanto o cabelo Talvez a OX que eu peguei Que eu peguei uma OX de 30 Talvez tenha sido isso, né? Ou essa tinta da Cadivel é um pouco mais forte também Eu deveria ter comprado no tonalizante Enfim Mas eu quis fazer isso no cabelo E agora eu vou aguentar as consequências Vamos lá Oi, gente! E aí? O que vocês acharam do resultado? Vocês acharam que mudou muita coisa? Na verdade, eu achei que mudou Eu achei que assim O meu cabelo tava mais laranja antes Eu tô achando esse ruivo aqui Assim, mais natural Olha o brilho Olha o brilho que ficou o meu cabelo Claro, né, gente? Eu fiz uma reconstrução Eu fiz uma... Coloquei bastante queratina no meu cabelo também Fiz uma acidificação Enfim, posso fazer um vídeo de passo a passo Só dos cuidados que você precisa ter Depois que você descolore o cabelo Mas ficou maravilhoso Eu fiquei com medo do cabelo cair Mas não caiu, gente Deu tudo certo Meu cabelo tá melhor do que tava até Tá mais maleável, sabe? Antes ele tava até um pouquinho mais duro Não sei Acho que foi o tratamento que eu fiz hoje Outra coisa que ajudou também foi o corte que eu fiz Eu fiz um corte no cabelo Sim, gente Cortei Mas Precisava cortar o meu cabelo É... A minha franja Eu falei pra vocês que teve um corte químico Eu tava até recuperando Mas aí agora que eu pintei Ela ficou... Tava muito seca Muito espigada Tava muito feio E era só um pedaço da franja Só E eu tinha até cortado aqui um dia E daí ficou só aquele treco cortado ali E eu pensei Vou igualar a franja E vou fazer um... Como é que fala? Esse corte E o do furacão Alguém lembra da e o do furacão? Esse corte assim, ó Tá vendo? De... Na verdade é um corte Falso em camadas, né? Porque ele não tá em camadas Mas ele tá em camadas aqui, ó Peguei a tesourinha das crianças Tem que comprar uma tesoura de cabeleireiro, gente Porque agora comecei a cortar meu cabelo em casa também Eu vou deixar ele crescer E eu vou manter esse corte Porque eu tenho bastante cabelo Vocês estão vendo aqui? É muito cabelo E o meu cabelo, como ele é pesadão, assim Ele fica mais bonito, comprido mesmo Só que pra ele ficar mais bonito, comprido Ele precisa ter um corte Pra dar uma leveza Principalmente aqui na frente Pra dar uma leveza aqui no rosto Senão fica aquela coisa assim Pesada, né? Então, olha só Fiz esse corte aqui Eu achei que ficou certinho Que eu fui medindo aqui Fui cortando, assim, certinho, sabe? E ficou muito bom Olha! Descobri um outro dom Eu nunca tinha cortado meu cabelo em casa Nunca Porque eu nunca tive coragem De cortar meu cabelo em casa Porque na adolescência Uma vez eu fui cortar meu cabelo E aí deu caca Da tive que ir no cabeleireiro Enfim Né? Então eu nunca mais tinha cortado Meu cabelo em casa Fora na adolescência Só franjinha, né? Franjinha uma vez eu fiz Mas Eu achei que, tipo Tenho talento, entendeu? Tenho talento pra cortar meu cabelo em casa O que vocês acham, ó? Ficou Ah, não tá perfeito, né? Dá pra melhorar Dá pra melhorar Mas eu achei que Ficou muito bom Né? O que vocês acham? Eu achei que ficou muito bom Eu vou manter esse corte Vou deixar meu cabelo crescer Ficar compridão Só vou cortando aqui dos lados Assim, ó Pra manter isso aqui Eu amei Amei esse tom Amei o resultado Amei essa cor Era a cor realmente que eu queria Só achei que a raiz Ela ficou mais clara Mas assim Como é só um dedinho A próxima vez que eu retocar Eu consigo arrumar Acho que eu usei uma OX muito alta De 30 Se eu usasse uma OX de 20 Não ia abrir tanto o cabelo Então a próxima vez Eu vou usar o OX de 20 E conserto isso aqui Tá lindo, gente Tá lindo Era o tom Deixa eu mostrar atrás Pra vocês verem Como é que ficou atrás Aqui O retoque Eu não sei se pegou atrás Porque eu tirei o espelho Que eu tinha aqui Então eu vou ver depois No vídeo Como é que ficou Pegou, gente? Será que pegou? Eu vou ver depois no vídeo Se pegou ou não Acho que eu vou pegar Vou colocar o espelho aqui Pra eu ver se Se não ficou manchado, né? Porque eu tenho muito cabelo Eu tenho muito cabelo E às vezes é fácil de manchar Não é mais fácil de manchar Aquele neutra química Que eu usei Ele tira todo o cheiro da tinta Tirou tudo Meu cabelo tava com um pouquinho De cheiro de tinta Mas tirou tudo Tirou tudo Neutralizou toda a química Tirou o cheiro de química E deixou o meu cabelo maravilhoso Muito bom Muito bom mesmo Não amei usar aquele neutra química Foi a primeira vez que eu usei ele Não tinha usado ainda E eu amei Amei o resultado Amei tudo, gente Não vou pintar sempre Toda vez que eu retocar o furo Eu não vou pintar o comprimento, né? Vou pintar só a raiz Era só porque eu queria acertar o tom mesmo Queria mudar o tom do cabelo Queria deixar um tom mais natural E por isso que eu mudei Assim, mas pintei ele todo, né? Mas as próximas vezes Agora que eu gostei bastante Desse... Dessa altura, né? De ruivo Desse tom Agora as próximas vezes Eu vou só tonalizar a raiz mesmo Só fazer raiz O resto O comprimento Eu não vou fazer mais não Vou ver se vai desbotar Meu cabelo ele desbota bem pouco Porque na verdade A base dele já tava bem laranja Então É o desbote do meu cabelo Eu não tenho... O meu cabelo não é um ruivo Que desbota muito Ele sempre vai tá desbotando Mesmo pro laranja Porque era a base que tava ele Ele tava meio laranja Mas... Então essa é a vantagem também, né? De você descolorir o cabelo tal E deixar ele laranjinha Pra poder colocar a tinta em cima Que daí não desbota tanto Achei que combinou mais Com o meu olho também, ó Praticamente da cor do meu olho marrom, né? Música... Música... Legenda Adriana Zanotto